A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? O que faz aqui? Você esqueceu de pegar o livro de medicina interna. O que foi? Mariano... Alguma vez você me considerou mais que uma amiga? Eu não estou entendendo. Por que você está fazendo essa pergunta? Eu quero saber se é verdade que nunca percebeu que eu me apaixonei por você. Olha, o novo morador nunca está. E os antigos moradores? Eles não moram mais aqui. Ai, não me diga, isso não é possível. Bom, com licença, hein? Claro. Até logo. Seu Porfírio. Não, as pessoas que me pediu para procurar não moram mais aqui. Tá, não se preocupe, eu descubro. Tá, eu vou perguntar. Você se apaixonou por mim? Sim, Mariano. Eu me apaixonei quando vi você pela primeira vez na universidade. Quando eu não fazia ideia de que você conhecia a Teresa e que a amava. Mas então, desde que... Sim. Desde então, Mariano. Desde então. Por isso eu decidi ir para a França, porque... te amava. Mas você amava minha melhor amiga. E mesmo lá eu não conseguia esquecer você. Aurora, eu nem fazia ideia. Eu sei. Porque você era muito feliz com a Teresa. Mas, depois, quando ela ficou noiva do Arturo, eu fiquei esperando que me notasse. Mas, apesar de tudo, você nunca conseguia me ver como mulher. Aurora, não é que eu não goste de você como mulher? Você é muito linda, é muito doce. Você é sensível. Você é uma mulher maravilhosa. Então, eu sempre te vi como a melhor amiga da Teresa. E é claro que assim era impossível me aproximar de você de outro jeito. Mas então, alguma vez passou pela sua cabeça me ver como mulher? Claro. Mas é claro que sim. Mas eu fui um idiota porque só percebi como era importante estar perto de você... quando você começou a sair com o Martin. Eu comecei a sair com o Martin quando percebi que não teria chance com você. Se quando me viu com o Martin tivesse falado algo... se tivesse me dado pelo menos um pouco de esperança, mas não. Depois chegou a ida e, francamente, Mariano, assim eu não podia viver. Aurora. Não. Não, Mariano. Eu decidi tentar com o Martin. Você não tem mais lugar no meu coração. Pelo menos não dessa forma. Eu... Eu não entendo. Por que você está me dizendo isso? Porque você tinha que saber. Eu precisava tirar isso que está guardado durante anos. Hoje eu falei com a Teresa sobre isso, então... O quê? E o que a Teresa falou? Viu? É o que você sempre faz. Em vez de falar comigo, de me escutar, só consegue pensar na Teresa. Sempre foi assim. Aurora, me desculpa. Eu não quis magoar você. Não, Mariano. Felizmente, percebi que a vida continua. Espero que um dia você também perceba isso. Obrigada por me salvar do monstro do meu voo. Como é que eu não ia te salvar? Ele ia te levar para longe? Ele ia me trancar onde você não ia achar. Oxe. Mas que bom. Isso já passou. Agora, vamos comemorar o seu aniversário. Aqui. Acende, acende, acende. Vai. Pronto. Eu vou fazer um pedido. Tá bom. Embora o que eu mais queria já se cumpriu. É? É. Consegui minha liberdade. Eu já sou maior de idade. Eu já posso fazer o que eu quiser. E é isso que eu quero. A senhora sabe onde estão seus vizinhos do lado? Tenha calma, mocinha. Está muito alterada. Eles não moram mais aqui. O que é isso? Eu posso ajudar? Eu estou procurando uma garotinha. Qual? Qual garotinha? Se chama Pathy. Eu trabalho na casa do avô dela, seu porfírio. Mas aqui ela não está. Eu também não vi ninguém. Ai, dona, olha. É que... Ela fugiu com o Johnny no morado. Seu porfírio está muito zangado e... Como assim fugiu? Fugiu. Seu porfírio está na delegacia. Falou que ele vai mandar prender o Johnny por ter sequestrado a neta dele. Não, olha. Eu não sei onde eles poderiam estar, mas aqui na vila eu não vi. Olha, eu vou ajudar a procurar, mas por favor fala para o seu porfírio que não faça nada. Eles deviam ter pensado nisso antes. Eu vou continuar procurando. Mas espera, escuta aqui, olha. Não, eu não descobri mais nada. O que eu descobri é que o mecânico, o que não é mais mecânico, o que agora é taxista, divide um quarto com outro sem vergonha. Sim, eu sei, seu porfírio. Ai, aquela senhora talvez possa ajudar. Depois eu ligo. Dona, posso falar com a senhora? Eu acho que não temos nada para falar. Por favor, senhora, por favor. Eu estou procurando o Cotiberto. Ele nos apresentou uma vez, lembra? Claro que sim, você é a futura mãe dos seus filhos, não é? Mas eu não sei onde ele está. Tem certeza? É que esse bandido roubou a neta do meu patrão, sequestrou. Cotiberto? Não, não é possível. Por isso eu estou procurando ele. Esse homem andou me paquerando, me namorando só para me distrair e aí roubar a garota. Olha, eu não sei de nada. Mesmo assim, muito obrigada. Cotiberto roubou uma garotinha da escola? Eu te disse, estava na cara. Só você não percebia que a Aurora estava afim de você. Dava para ver, Mariano. O tempo todo do seu lado. Te ajudando nos trabalhos e como amiga. Sim, eu sou um imbecil. Mas eu não conseguia deixar de vê-la como a melhor amiga da Tereza. E agora estou todo confuso. Eu não entendo por que ela não me falou isso antes. Porque as mulheres não gostam disso. Não queremos arriscar a rejeição. Então preferimos sofrer em silêncio. As instruções foram muito claras, Jacinto. Devia levar a roupa para a tinturaria. A reina não falou isso para você? Sim, senhora. Mas o que aconteceu foi... Eu não quero desculpas. Cumpra com as suas obrigações. Mas é que... Tá, leva essa roupa e que essa seja a última vez que você me desobedece. Sim, senhora. Com licença. A senhora tem visita. Olha, é melhor eu ir. Eu não te falei. Mais uma de suas vítimas. Até parece, Dario. Para de falar bobagens. O que eu não entendo é porque a Aurora falou só agora. Ela está namorando o Martin. Por que você acha que o Martin tinha ciúmes? Qualquer um que não estivesse pensando o tempo todo na Tereza... Perceberia. Por isso eu falo para ficar ligado com a Aida. Vai que acontece a mesma coisa. Eu estou indo para a minha cirurgia. Boa sorte. Eu te adoro. E quero estar perto de você. E por que veio para a clínica? Por você, Mariano. Eu fiz por você. Doeu muito pensar que... Talvez não pudéssemos ser amigos. Só acho incrível que alguém ame você com a intensidade que... Você ama a Tereza. Me dói ver que você está sofrendo. Você não percebe que eu... O mundo não gira ao redor da Tereza. Para de se preocupar e pensar nela. Senão eu juro que... Que você nunca vai ser feliz. Dime como debo fazer para olvidar de tus besos e sacarte para sempre de mim. De mim. Tereza. 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 E aí